Eu me lembro 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 Arrasei, Quero interparei na minha frente No meio do que eu não me pôlar No meio que eu não me sula No meio que ele me sula Mas eu me parei muito pouco deite Não sei o que você canta Não sei o que você canta Não se arruinaria a minha esquerda A CIDADE NO BRASIL